Vamos falar de reviravoltas que estão rolando lá na Record. O que aconteceu? Bom, a gente estava acompanhando aí, na verdade, muita gente estava na expectativa do que ia, como que ia ficar a grade da Record, né? Porque a gente sabe que está acabando o domingo show do Geraldo Luiz e vai entrar o da Sabrina. Vai ficar um buracão na programação de domingo. E assim, a Record precisava fazer uma movimentação ali para começar a voltar a recuperar a vice-liderança e quem sabe um dia voltar a sonhar com a liderança da audiência, né? Pois bem, a Record ontem, os executivos e emissoras tiveram uma reunião a portas fechadas que acabou lá por volta das duas, duas e pouquinho da tarde. E eles promoveram uma grande reviravolta aos domingos. E eles estão levando seus principais artistas para, ó, bater em de frente com a concorrência. Ah, é? E nisso, sabe quem foi? Não querem mais brincar. Não querem mais brincar. Faro de brincadeira. Sabe quem está indo para o domingo também? Além de Sabrina Sato, Xuxa Meneghel, Ana Hickman. Então assim, a gente vai ter uma situação nova na televisão brasileira porque assim, a gente está pouco acostumado a ver mulheres comandando programas aos domingos. A gente tem a Eliana lá no SBT e a Thaís Araújo quando entra lá como pop star. Agora lá, só lá na Record a gente vai ter Sabrina Sato, Ana Hickman, Tiziane Pinheiro, Xuxa. Bom, eu estou para o time das mulheres. Pois é. Isso porque a grade da Record aos domingos ficou assim, gente. Das nove às onze da manhã vai ter uma versão especial do Hoje em Dia. Então todos os apresentadores do Hoje em Dia vão trabalhar lá em esquema de revezamento. Eles vão fazer um rodízio e muito provavelmente a Record vai promover outros funcionários, vai contratar outras pessoas para dar um reforço ao programa. Então temos aí o Hoje em Dia das nove às onze. Na sequência, entra Sabrina Sato com o domingo da gente. Ela vai ficar três horas no ar. Então das onze até as duas da tarde, Sabrina Sato. Logo na sequência... E hoje em dia de domingo também? Vai ter hoje em dia de domingo. Puta! Vai ter hoje em dia de domingo. Então ele vai varar a semana, ele vai ser de segunda a segunda. Exatamente. Logo na sequência, entra o Rodrigo Faro. Que aí o Rodrigo Faro vem com o seu Hora do Faro, vai ficar aí até as seis da tarde. Isso, das duas da tarde até as seis da tarde. E depois entra a nova faixa de reality shows. Então é uma reclamação antiga dos telespectadores da Record. Porque os reality shows, esses de temporada semanais e semanais, eles estavam na noite de quarta-feira. Que é um dia ruim, no geral, para as televisões. Porque é o dia de futebol no Globo. E também o SBT está indo muito bem, no geral e tudo mais. E aí então os sons da Record falavam, gente, põe a Xuxa no domingo. Na época também falavam, põe o Gugu no domingo. Então a Record criou essa faixa de reality show aos domingos, das 18h às 19h45. E na fila de programas, o primeiro, que já vai estrear agora de 8 de março, é o The Four Brasil, que é o da Xuxa. Depois vem o Canta Comigo Tim, que é a primeira temporada do Canta Comigo só com adolescentes, enfim. Pessoas que até uma certa faixa etária, acho que até 17 anos vão poder cantar no Canta Comigo Tim. Depois volta a Xuxa com o Dance em Brasil. E aí depois volta o Canta Comigo. Nada ao vivo, né? Tudo gravadinho. Então, o Dance em Brasil, eu acho que vai ser ao vivo. Ao vivo, sim, porque ele tem lá a votação do público, quem define quem fica, quem sai e tudo mais. Nossa, vai ter muito mais participação das pessoas. Então, eu acho que a primeira semana só é gravada, viu, Rê? O resto é tudo ao vivo. Então, ó, Dance em Brasil, não, Dance em Brasil e depois encerra com o Canta Comigo. Tanto o Canta Comigo Tim quanto o Canta Comigo ainda não tem apresentador definido, porque esse projeto seria para o Gugu. Imagina só a Record, né, seu Gugu? Ai, Gugu, se o Gugu estivesse aqui ainda, ele também estaria voltando para os domingos, gente. Também estaria, sem dúvida. Olha que coisa maravilhosa que ia ser a grade da Record, né, colocando seus grandes nomes aí para disputarem com as outras emissoras. Pois bem, a Record fez toda essa revolução. Ela espera que os seus grandes nomes consigam trazer bons resultados. Eu acho que, assim, por mais que possa vir a falhar em algum momento a questão da briga da audiência, porque eu acho que ali com o SBT a briga vai ser muito boa, eu acho que a Record vai conseguir trazer ainda mais dinheiro para o seu caixa, porque domingo é o dia mais rentável da TV brasileira em termos de publicidade. Então, emissoras que investem no domingo costumam ter bons retornos, porque entra um dinheiro melhor aí no caixa. Pois bem, a novidade, gente, dentro dessa história toda, é a Xuxa no domingo. O grande lance disso é a Xuxa no domingo, porque ela teve uma única experiência, na verdade, uma e meia experiência aos domingos, que foi lá na Globo. Vocês lembram que o Planeta Xuxa, ele tinha começado aos sábados, depois ele foi transferido para os domingos? Ele ocupava essa faixa, deixa eu ver o que é ocupado antes. Ocupava a faixa que hoje é ocupada pelos realities da Globo. Era meia hora do almoço, não era? Era hora do almoço, antecedia o futebol, e aí depois vinha o futebol e depois o Faustão. O Planeta Xuxa ia tão bem, tão bem de audiência, que por diversas vezes, a audiência do programa da Xuxa, aos domingos na Globo, dava mais resultado do que o do Faustão. Olha! Então, assim, ela foi a primeira apresentadora da TV brasileira a apresentar um programa de auditório e ao vivo aos domingos. Então, para ela foi um marco e ela ia muito bem. Só que aí a Xuxa interrompeu o Planeta Xuxa, por quê? Queria voltar a fazer infantil. E aí, nisso que ela voltou para o programa infantil, teve uma queda, porque o público já estava se acostumando com ela, virando uma apresentadora adulta para os adultos. O juvenil também, né? Exato. E aí, de repente, ela falou assim, não, eu quero voltar para as crianças. Ficou dois anos com o programa infantil, o Xuxa no Mundo da Imaginação. O Xuxa e o Mundo da Imaginação. Não deu certo, foi um flop. E aí ela voltou para os programas de auditório e aí foi quando... A galera já tinha perdido a identidade com ela. Então, assim, o grande lance da Xuxa aos domingos agora vai ser que ela vai enfrentar duas pedreiras, gente. E dois amigões dela de longa data. O Faustão, que é amigo da Xuxa, ó. Há anos. E a Eliana, que há muito tempo é amiga também da Xuxa. Então vai ser uma briga das mais interessantes para a gente ver aí. Xuxa disputando audiência com o Faustão e com a Eliana. Eu estou louco para ver essa briga. Eu estou achando super positiva essa mudança da Record. E assim, vai ser uma briga de gigantes agora. Pelo menos, eu acho que a Record, com esse redesenho da grade dela de domingo, está oferecendo para o público um outro modelo de entretenimento. Total, eu ia dizer isso agora. Porque eles estavam até então com aquela história da ajuda, das pessoas, esses programas... Do assistencialismo. Assistencialistas, né? Como a gente comentava por aqui. Estava dando uma mudada completamente para o entretenimento, para a diversão, para o pra cima. Vamos, né? Para a alegria, de uma forma geral. Que é o que o domingo precisa. A Record já se tocou que o assistencialismo não é mais a chave do negócio. Até porque ela explorou isso de uma maneira assim que eu acho que... Que por bastante tempo. Olha, ultrapassou a faixa do bom senso, na verdade. Chegou a exaustão. Chegou a exaustão, tanto que em 2019 a Record levou, ó... Troletada atrás de troletada da SBT. Perdeu muito a audiência. Tanto é que nesse ano, inclusive o Rodrigo Faro, que é assim, hoje em dia... Bom, era ele e o Geraldo Luiz, né? Os campeões do assistencialismo na TV. A partir de 2020, o programa do Rodrigo Faro terá novos quadros, mais voltados para o entretenimento e vai reduzir a choradeira durante as quatro horas que ele fica no ar. Porque assim, gente, sem brincadeira nenhuma. Para você assistir a programação da Record de entretenimento aos domingos até 2019... Depressão. Jesus amado, se você não está bem psicologicamente... É melhor não assistir. Você já tem que marcar o terapeuta logo na sequência. É melhor não assistir, não. É só história triste atrás de história triste. Tudo bem que elas sempre terminam com um final feliz. Porém, eram tantas horas explorando o sofrimento alheio, a desgraça alheia. Você chegava, gente, no domingo, que é o dia que você queria ficar relaxadão. Lá no seu sofá, tomando sua cervejinha, ficando ali com a sua família e tudo mais. Mas, gente, você terminava o domingo assim, exausto. É por isso que perdi. As pessoas chegavam à conclusão de que não queriam mais isso, né? Agora, a Nathani está perguntando aqui. Bom dia, minha linda. Qual seria o horário da Xuxa aos domingos? Então, vai ser das 18h às 19h45. Vai bater com o Faustão diretamente. Vai bater com o Faustão e vai pegar um pedaço da Eliana ainda. E a gente até estava comentando, né? Gente, olha o que está prestes a acontecer. O Dance in Brasil vai ser exibido na mesma faixa de horário que a dança dos famosos. Só que, por uma questão logística, de grade e tudo mais, não vai dar tempo do Dance in Brasil chegar a enfrentar, de fato, a dança dos famosos. Porque, se eu não me engano, o período em que o Dance in Brasil estiver no ar vai ser o momento em que o Faustão estará investindo no show dos famosos. Então, a gente vai ter o reality... A estratégia da Record foi muito bem pensada. Foi muito bem pensada. Porque eles colocaram o Dance in Brasil aos domingos, que é um formato igual ao do Dança dos Famosos. Então, assim, a galera vai ter a opção de assistir um reality de dança lá na Record, acompanhar essa competição. E quando estiver acabando o Dancing, vai começar a Dança dos Famosos no Faustão. Então, a galera vai falar assim... Para quem gosta desse formato, não vai perder nada. É, não vai perder nada. Mas também, para quem já não tem muita paciência, vai falar assim... Gente, mas eu assisti um, para que eu vou assistir o outro? É verdade. Então, a estratégia da Record em esvaziar a Globo é interessante. Eles foram espertos. Torcemos para quê, gente? Para que todo mundo fique feliz. Só que isso tudo é sazonal, né? Porque são temporadas, né? Exato. Isso vai ficar um tempo no ar e depois eles vão ter que repensar toda a estratégia de novo. É, então... Porque o Dancing é o quê? Três meses? Quatro meses? O Dancing fica de três a quatro meses. Três a quatro meses, né? Dá três meses e meio, se eu não me engano, pela programação. O The Four vai ficar oito semanas no ar. Que totaliza dois meses. Então, começa em março, vai sair do ar em maio. Na sequência, vai começar o Canta Comigo Kids. São mais dois meses. Então, de maio, junho, julho. Aí depois vem, em julho, já o Dancing Brasil. E aí vai ficar três meses e meio aí no ar. Então, olha, talvez, talvez, pegue um pedaço do Dancing Brasil contra o Dança dos Famosos. Talvez pegue, gente. E vai ser difícil o Dança conseguir tirar o público do Dancing, que já vai estar torcendo, acostumado com aquele elenco, acompanhando, votando. Exatamente. Pra pegar um elenco novo. A não ser que eles venham pra arrebentar com uma galera de peso. Eu acho que vem pra arrebentar, porque a história, gente, só pra vocês saberem isso de bastidor, tá? A Dança dos Famosos é, na verdade, um formato inspirado nesse Dancing with the Stars, que é a versão que a gente tem aqui como Dancing Brasil, né? A Globo, ela não tinha os direitos, ela fez uma adaptação. Quando a Record trouxe o Dancing with the Stars, que aqui virou o Dancing Brasil, a Globo foi obrigada a registrar esse novo formato, que é o Dança dos Famosos, que é inspirado numa outra versão americana, chamado Dancing Strictly Dance, uma coisa assim. Eu não sei qual que é o nome exato agora. E aí, o que que deixou o pessoal da Indemol, né? Que é a dona do formato Dancing, o Dancing with the Stars, pegando, assim, de cabeça cheia. Pô, caramba, a gente ficou durante anos ali com um projeto dentro da Globo, e agora eles não quiseram pagar pra gente os direitos, fomos pra Record, etc. Então, assim, não me deixa em dúvida que a dona do formato vai investir bastante pra virar ainda mais agressiva e mais inovadora pra falar pra Globo, ó, o meu formato é um formato muito bom. Tá certo. Boa sorte aí, né, pra essa guerra aos domingos, que não vai ter trego esse ano, pelo jeito. Não vieram pra brincar, não.